Eu pratico jiu-jitsu faz 11 anos já, estou virando já para 12. O jiu-jitsu para mim, ele é para mim uma fase de equilíbrio, ele me ajuda muito no meu trabalho, o meu trabalho na área da segurança pública, então é um trabalho muito estressante. Preciso do meu corpo para trabalhar e preciso também ter a minha mente tranquila. E jiu-jitsu é isso para mim, ele é uma válvula de escape, ele me dá equilíbrio, ele me faz pensar sob pressão, ele me ensinou a respirar nas horas difíceis. Da mesma maneira que você está levando uma massa de um cara de 20, 30 quilos mais pesado que você, na vida é a mesma coisa, principalmente no meu trabalho, eu tenho que tomar uma decisão difícil em um espaço curto de tempo e o jiu-jitsu me dá isso. E na vida pessoal ele me tornou uma pessoa muito mais calma, uma pessoa mais segura, e é isso que o jiu-jitsu te faz, traz equilíbrio para toda a tua vida. Então para mim jiu-jitsu é equilíbrio, isso que ele muda na minha vida. Na verdade eu não escolhi a Auron, ela praticamente me escolheu, porque eu iniciei no jiu-jitsu em uma outra equipe, eu morava em outra cidade, por motivos profissionais eu acabei tendo que vir morar para Blumenau. Eu já conhecia o mestre Jean de antes, já tinha vindo treinar aqui algumas vezes, já tinha um laço de amizade bem grande com eles, já era bem próximo da equipe, eu me enquadro aqui, o pessoal aqui é na mesma sintonia que a minha, a gente tem um vínculo muito forte, o mestre Jean é uma pessoa especial para todos, mas para mim ele é realmente um grande mestre, um grande amigo, me orienta no jiu-jitsu, isso me orienta na minha vida pessoal, em alguns momentos difíceis da minha vida, ele sempre teve ali do meu lado, me dando algumas orientações e continua sendo assim até hoje, então é por isso que eu treino aqui e pretendo continuar aqui do lado dele por muitos anos. Tchau, tchau.